E aí, salve rapaziada, beleza? Tô aqui ó, com os parceiros aqui ó, hoje a gente veio aqui na loja do Nino Pipas aí ó, aí ele passa até cartão galera, você já viu isso aí? Alguma loja de pipas que passa cartão? Aí ele aí ó, esse aí que é o famosinho Nino De vila, passando cartão Caralho, cê é o bichão mesmo hein Os dois É, aí, gente Aí ó, patrocinado pelo Elias Show ó, feita errada hein Ó a Rayona grandona ali mano Cada um aqui é pra escolher um Pipa, uma Rayona Pode escolher, qualquer preço, pode escolher, cada um, pode escolher Não, dos moleques é aqui né mãe Não, esse menorzinho pode escolher também, eu deixo você escolher Pode escolher também Só escolher o Rayona, aquele é Pipa não? Não, não, já É murcha? Ó, vem, dá um Vai pegar essa aí? Certeza? Ó os Pipa Ó, não é pra rasgar os Pipa não viu, vai com cuidado aí É murcha? É murcha? Vê se é murcha, vamos ver se é murcha É murcha, pê Murcha ele aí, vamos ver se não, vira aqui pra mim hein Murchadeira hein Beleza, demorou Beleza, demorou Pega aí, pode pegar Pegou? Olha aqui, pega uns grandão aqui ó, filha Pera, o Nino te coisa, rabiola você se vira e faz Deixa eu ver se o seu é murcha ou é? Não, deixa o Pipa em pé né? Deixa eu ver se o seu é murcha ou é? Murcha ele aí na mão assim ó Não, não é assim não, faz aí, ensina ele aí como é que murcha Murcha mais Não, aí rasga Não rasga não, olha lá ó Vai Maki, cadê? Vê se o seu é murcha Pera Murcha também Maki? Tô Murcha Não rasga não O seu é murcha ou sim? Deixa eu ver Não rasga, certeza Eu posso fazer então que não rasga Não rasga, não rasga Bate palma tio Aí é murcha rapaz, murcha murcha aí ó É murcha murcha aqui ó Ah no nino aqui, o nino Pipa Ah não Escolhe um aí papo, pode escolher Mostra aqui os modelos Chave Chave Pera Chave também Chave Não, é rabiola não Maki, é só o Pipa Aperta a embeagem É tudo igual, vai Qualquer um Pra mim eu escolhi o borboleta aí Isso aqui é o motor Murcha Lápis murcha Será que é murcha? Vai pegar isso? Vai sentir firmeza hein Já escolheu Maki? Vai ter rabiola pra mão Não é não, não é não Caramba molecada, você não sabe o que quer É o que quer É o primeiro Pipa Raia Pipa Raia Pegou isso aí? Peguei, lógico Demorou então, mas é quem pegou Pá Isso que é murcha É lápis Lápis É quadradeira Pode pegar o que você quiser Não, não, ele achou Ele achou, ele achou Segue o ele achou aí Isso aí é pipa Beleza Lino? Quanto que deu aí? Quanto que deu Lino? Deixa eu contar Quanto que é cada pipa desse aí, grandão? Quatro Quatro real Então quatro vezes quatro Não, quatro vezes três, né? Doze E aquele ali? Pegou isso aí mesmo, Maki? Cadê o Lino? Foi um quatro mais quatro E tem um lá Pegou um azul lá Pegou um azul lá Não, ele tinha falado quatro mais quatro Azulzinho lá, Lino Quanto que é aquele azul lá? Quatro vezes quatro é oito, rapaziada Quatro também Quatro também? Ó, esse aqui quer dizer Cinco, aquele lá é quatro Eu não vi um Então demorou, então Cinco, dá quinze Com esse aí, um e cinquenta? Um e cinquenta Quinze, dezesseis, cinquenta Não, mas aquele lá é quatro? Dezenove Com mais um e cinquenta Vinte contas? Então tá bom, vinte contas Aí galera, gastei vinte contas Aqui na loja do Lino A carinha A carinha, ó Essa raia aqui, ó Então se lá, como é que é lá de São Paulo? Chaco Chico Chico Rapaziada, esse aqui Ó, tem que barriguinho, ó Segue eu lá no Insta, lá gente, ó É, eu também Menor oito, sete, noventa e desculpa São Paulo Guedes, inscreve no meu canal Rocinho Russo lá Rocinho Russo, eu também, eu também Roberto, quatorze cá e fronteiro É quatorze cá, abriu, é quatorze cá Instagram, Instagram Ó, deixa o like no canal do Russo Aí, ó, nós dinunciaram Então demorou Já era, então? Já era, estamos juntos Todo mundo pegou? Morreu o assunto Morreu o assunto? Morreu o assunto Pode ir, colocou o assunto pra lá, Nino Vou pôr lá Valeu É nóis Obrigado Quem quiser encostar aqui, não, não vou querer não Quem quiser encostar aqui, qual é o endereço? Rua de Estalina, número treze Jardim dos Eucaliptos Demorou, demorou, demorou Pode encostar Fechou, é nóis É nóis, galera, é nóis Agora a gente vai ali soltar um pipa, né? Eita E, tamo junto Já deixa o like aí, se inscreve aí E é nóis Vamos guardar o pipa ali Bora guardar o pipa ali Todo mundo escolheu pipão grandão Pá Muxadeira Pipa muxa-muxa Só largadão no coco Guarda aí, guarda aí Da hora, da hora, da hora Esse aí não é pipa-raia não, Joel? É? Então tá bom Ixi, acho que não vai dar pra guardar aí não Vai rasgar Melhor levar lá na frente, né não? Leva na mão, leva na mão, leva na mão Leva na mão, leva na mão Ajunta todos, desenvega, desenvega todos Não, velho Pipa-raia tem que ser malado dos lados Não, dá, isso aí dá também Vai, desenvegou? Aí, aí sim, fechou, fechou Cincão, galera Tá caro? Cinco reais no pipa-puxa-muxa? Tá caro? Sério mesmo? Tá, tá Muito? Muito Cinco contas Mas tá falando falta em todo lugar, pô Eu compro cinco bolas de um real Pipa, então tá bom Tá faltando pipa, tio Então tá bom Então é nóis isso aí, nóis Se segue aí, se inscreve, é nóis Bora, solta a pipa, bora Quem assiste não se inscreve, ela se inscreve É nóis, tamo junto, fui Cinco bolas de um real É só cara que eu acho que eu soube